Moraes sobre pressão no radar do congresso americano. É bem notório que depois de que o Elon Musk entrou nessa briga com Alexandre de Moraes, nós vemos uma grande mudança no Brasil. As coisas mudaram e muito, e são visíveis. Nós vimos coisas que, por exemplo, a grande mídia como Folha de São Paulo e Estadão, dizendo que Alexandre de Moraes era um censurador, um ditador. Mídias americanas dizendo que o remédio pode ser pior do que a doença. Falando sobre o Alexandre de Moraes rasgando a Constituição para salvar a Constituição. Aquela coisa, né? Destruir a lei para salvar a lei. Fazer censura para não salvar a democracia. Então é aquele absurdo. E nós começamos a ver os jornais, começamos a ver até mesmo a Globo, muita gente apontando o dedo. Várias vezes eu mostrei pra você jornalulistas que são totalmente pró-Xandão, dizendo que o Xandão comete um erro. Um erro claro. Algumas deles dizendo que, por exemplo, o Xandão não poderia ser vítima. E o julgador. Coisas que a gente falava. E agora eles estão falando. Mas agora surgiu ontem, eu falei um pouquinho sobre isso, o Alexandre de Moraes solta o Mauro Cid. Essa semana eles dizem que o Alexandre de Moraes se encontrou com o Tarcísio. O Tarcísio falou coisas bacanas para o Alexandre de Moraes e o acordo para que o Alexandre de Moraes não viesse caçar o George Seyfe. Ou seja, cara, tem muita coisa acontecendo e nós vamos tentar explanar pra você sobre tudo isso nesse STF brasileiro, né? Meu nome é Fábio, se você não tá inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com o seu amigo. E lembrando a você que nós temos o nosso canal de live. Todo dia, às 15 horas, nós temos a nossa live no nosso outro canal chamado Fábio Tom, T-O-N. É só você ir lá no canal todos os dias, às 15 horas. É importante. Você que gosta de um canal mais longo, de uma explanação maior, assista a nossa live, tá bom? Vamos começar aqui. com isso aqui, que é no mínimo irritante, né? E não é a primeira vez, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só isso aqui. Toffoli desiste de evento em Madrid depois de participar de fórum bancado por empresa com ação no STF. Cara, é tipo assim, peraí, não é possível, mano. Eu não tô lendo a verdade. Então, quer dizer que o Toffoli desistiu de um evento em Madrid depois de ter participado de fórum bancado por empresa com ação. Eles estão... Ou seja, uma empresa que tá tendo uma ação no STF bancou um fórum. É assim, tipo, cara, não dá pra você inventar essas coisas. Não dá nem pra você... É muita... Cara, seria... O cara tinha que ter muita criatividade pra ele inventar coisas assim que acontecem no Brasil numa normalidade total. onde juízes da Suprema Corte vão a eventos pagos por empresas que estão sendo julgadas dentro da Suprema Corte. É aquela coisa que nós falamos também no Brasil. A Suprema Corte decide que um familiar de um juiz da Suprema Corte, como esposa, pode julgar um caso da Suprema Corte. Quer dizer, é coisa assim que eu não vou entender nunca. A British American Tobacco, o BAT, Brasil, Antiga Sousa Cruz, tem dois processos em andamento na Corte Brasileira. Olha isso. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal do STF, cancelou sua presença no evento organizado pelo Fórum de Integração Brasil-Europa. O encontro corre nesta sexta-feira, três, em Madri, capital da Espanha. Toffoli desistiu da viagem depois de sua participação no primeiro fórum jurídico, Brasil de Ideias. A reunião ocorreu no luxuoso Hotel de Península, em Londres, na Inglaterra. O evento foi patrocinado por uma empresa com ações no STF. Trata-se da companhia British America Tabacco, Brasil Antiga Sousa Cruz. Por meio de nota, o BAT afirmou que o evento é um importante fórum de discussões sobre os desafios de investimentos no Brasil, especialmente no que se refere à segurança jurídica e à concorrência leal. O conto foi descrito como um espaço relevante para debater os desafios dos investimentos no país. cara, que coisa assim. De acordo com o jornal Estadão, Estadão de São Paulo, as diárias da Península Hotel, onde o evento foi realizado, variam entre 800, quer dizer, que seriam 5.100, a 8.000, que seriam 51.000. Cara, um absurdo total. Patrocinado por uma empresa que está sendo julgada lá dentro. Ai, vai dormir com esse barulho. Aí, isso aqui saiu ontem, a gente pode falar um pouco sobre isso, e aqui a notícia do dia, que a gente quer falar aqui. Vamos lá. Alexandre Moraes manda soltar Mauro Cid. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar nesta sexta-feira o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Na presidência, e delator Mauro Cid, na decisão, Moraes manteve o acordo de delação que está firmado com o militar, e também as mesmas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? O Exército ainda aguarda a notificação oficial por parte do STF, mas a expectativa é que ele deixe o batalhão. Ele já deixou o batalhão, obviamente, no dia de ontem, já está em casa, está de boa, mas ele tem várias restrições, não pode entrar na internet, não pode falar com ninguém, etc e tal. Na decisão, Moraes afirma que Cid compareceu à Direitoria da Inteligência da PF após ser detido em março, e na ocasião prestou novos depoimentos, com informações complementares sobre áudios divulgados. A delação está válida. O ministro ainda considerou que, em seu pedido de soltura, Cid reafirmou a validade dos relatos que fez até então no âmbito das investigações que atinzem principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você sabe o que aconteceu, né? Você sabe exatamente o que aconteceu. Aí essa matéria saiu de madrugada. Vamos lá. Olha só essa aqui. Mauro Cid afirma que pisou na bola sobre áudios vazados. Em gravações, o tenente coronel diz que foi coagido a deletar Bolsonaro e critica Moraes por, segundo ele, ter poderes absolutos. Nós sabemos exatamente o que aconteceu nos áudios, nós lembramos os áudios, nós tocamos os áudios aqui, e tudo mostra que o Cid, ele dizia, está sendo torturado e realmente estava sendo coagido a falar aquilo que eles gostariam de ouvir. Ele falou várias vezes, vocês estão colocando palavra na minha boca, vocês não permitem que eu fale sobre o encontro que teve com Alexandre Moraes, vocês não querem escrever o que eu falo, mas vocês querem que eu fale o que vocês estão dizendo. Ou seja, várias dessas coisas. Nós sabemos que o Mauro Cid, ele está preso por falsificar um cartão de vacina. O que aconteceu? Aquele phishing expedition. Na antiga União Soviética, e na União Soviética de hoje também, o que eles falam? É, mostre-me um homem que eu imputo um crime. Ou seja, a justiça em mundos normais, não como o Brasil, é assim. O crime aconteceu. Então você encontra o crime e você começa a investigar até chegar no criminoso. Já no caso do comunismo soviético, eles falavam o seguinte, a gente não precisa de um crime, a gente precisa de uma pessoa. Você diz, quem é que você quer prender? Ah, eu quero prender um Jair Bolsonaro, porque a gente não encontra crime nenhum. A gente não consegue ferrar esse cara, esse cara é um fenômeno. Então a gente precisa tirar esse cara do jogo. Então o cara que a gente quer prender é o Bolsonaro. Tá bom. Então encontramos o Bolsonaro. Já que agora você me deu a pessoa, agora nós iremos imputar um crime. Nós iremos procurar um crime para prender o Bolsonaro. Porque se já tivesse crime, o Bolsonaro já estaria preso há anos. Se o Bolsonaro tivesse encontrado um real no chão, pego, botado no bolso, estaria preso por corrupção. É assim. Então o que acontece? Nós iremos procurar um crime para prender o Bolsonaro. Então eles começaram a procurar. Telefone de Bolsonaro. Pegar o telefone de Bolsonaro, vai ter um montão de crime. Vamos lá. Nada. Computador de Bolsonaro. Nada. Computador de quem está perto do Bolsonaro. Do filho do Bolsonaro. Do amigo do Bolsonaro. Do tio do Bolsonaro. Papagaio do Bolsonaro. Do cachorro do Bolsonaro. Do gado do Bolsonaro. Puts, não encontra nada. Aí vamos para o celular do Mauro Cid. Oh, pera, pera, pera. Cartão de vacina. Opa, 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 opa. Vamos pegar aqui. Então eles começam a pegar esse phishing expedition. Phishing expedition é isso. É você começar a procurar todos ao redor daquela pessoa para ver se alguém tem crime. Então qualquer tipo de erro que essa infração que essa pessoa tenha cometido, você estupra o direito daquela pessoa e você invade a privacidade dela e entra em todas as comunicações e aí você começa a encontrar crimes, 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 ou seja, infrações ou qualquer coisa questionável e você começa a usar. Então você começa phishing, você começa a procurar, você começa a buscar esse crime para você colocar no Bolsonaro. Então foi isso que aconteceu com o Cid. ele foi preso por causa do cartão de vacina. Nunca deveria estar sendo preso, nunca deveria estar na cadeia porque ninguém vai ser preso por falsificar um cartãozinho desse. Você provavelmente ia no julgamento, você ia ser julgado, pagava uma multa, talvez um trabalhozinho voluntário, pronto, acabou. Mas o cara estava na cadeia um tempão. Na cadeia ele disse que teve tortura e com a tortura ele fez uma delação. É aquele problema, né? O Felipe Martins, ele está preso ilegalmente, né? Prenderam... Até o próprio Alexandre Moraes, ele fala assim, eu tenho minhas dúvidas pelo motivo que ele está preso. Uma coisa mais ou menos assim que ele falou, eu falo, caraca, mano, o cara tem dúvida, mas prende o cara assim mesmo. E aí o PGR falou, não pode prender o cara, tem que soltar o cara porque nós chegamos à conclusão de que ele nunca viajou. Então aquilo ali foi tudo mentira. Ou seja, ele está preso. Certamente também está sendo torturado, porque é uma tortura psicológica. E certamente eles também ofereceram a ele uma delação. Só que ele não caiu nessa delação. O mais engraçado é que a delação está sendo feita pela Polícia Federal, o que é muita maluquice. A Polícia Federal investiga, não é para ficar fazendo delação. Mas tudo bem. Então o Cid fez uma delação, o Felipe Martins não fez a delação. Ele foi forte e não entregou o Bolsonaro. Desculpa, então essa é a diferença. E o Cid, uma vez desesperado, fez a delação, saiu da cadeia, disse aquilo que a gente está falando, que a delação foi um rolo total, voltou para a cadeia. Agora ele disse que deu mole, ele falou, pisou na bola, ele errou, disse que a delação era boa, que não tinha nada de coasão, saiu da cadeia, então agora ele está fora da cadeia. Mais ou menos isso agora, ele está fora da cadeia. E aí, a outra matéria é essa aqui, que eu li para você ontem, se eu não me engano, num outro canal. Olha isso aqui. Moraes está sob pressão para livrar Seife de cassação e fazer gesto ao parlamento. Então, o que está acontecendo é o seguinte, muitas pessoas começam a dizer, porra, Fábio, esse cara, ele puxou o freio de mão. A Fábio, esse cara, ele arregou. Ao Alexandre de Moraes, ele arregou. Olha, eu não vejo que o Alexandre de Moraes arregou, eu não vejo que o Alexandre de Moraes, ele mudou, ele é bonzinho, agora está fazendo injustiça. O que eu vejo é que realmente existe uma pressão. E é aquela coisa, eu sei que os Estados Unidos não tem uma jurisprudência no Brasil, não tem jurisdição, desculpa, no Brasil, e os Estados Unidos não pode prender o Alexandre de Moraes, não pode fazer isso. Mas, é aquela coisa que a gente fala, o rei está nu. O Alexandre de Moraes, como narcisista, que fazia as coisas dentro de uma visão democrática. By the way, na segunda-feira, toda segunda-feira, 21 horas, a gente faz a nossa live só de membro. E essa segunda-feira, eu vou falar um pouco para vocês sobre a democracia híbrida. É tipo, a semi-ditadura que é o Brasil hoje. O que é o Brasil hoje? O Brasil hoje é uma democracia híbrida. Eu vou explicar isso hoje segunda-feira às 21 horas. Um pequeno estudo que eu fiz sobre isso, vou passar para vocês na segunda-feira. Então, não esqueça, membro somente às 21 horas. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, nesse Brasil de democracia híbrida, ele precisava essa máscara. Ele não queria que olhassem para ele e agora todo mundo começa a questionar as coisas que ele faz. Então, está sendo questionado todos os dias. Ele está sob pressão. E por isso que vieram para os Estados Unidos o caminhão de lixo com a esquerda querendo debater ou rebater o que vai ser falado aqui no dia, na terça-feira. Eles sabem que na terça-feira o lixo vai pegar. Então, eles vieram para contrapor aquilo que será dito na terça-feira. Então, o Alexandre de Moraes, é claro que ele está preocupado. Ele está preocupado porque existem documentos e esses documentos serão expostos para os deputados brasileiros, para os deputados americanos, para o mundo. O mundo todo verá realmente o que o Alexandre de Moraes fez. Então, aí, o Alexandre de Moraes, no Brasil, ele precisa agora se cuidar. Então, agora que está todo mundo olhando para ele, ele não pode simplesmente chutar o barraco. Então, ele está começando a dar uma de democrata. Agora, ele vai dar ouvido à PGR, ele vai soltar o Cid, que diz que estava sendo torturado, ele vai, de repente, não vai caçar o George Safe. Então, não é porque ele teve uma reunião e o Tarcísio está junto com ele. Eu não acredito nisso, não. É que realmente ele está sob pressão. É que o foco é ele. Ele se tornou o foco. E por cima do Alexandre de Moraes, tem gente graúda olhando. E aquela coisa, como é que o Alexandre de Moraes pode cair? Bom, a polícia americana não pode prender o Alexandre de Moraes. Então, como é que o Alexandre de Moraes pode cair? O que você consegue é o seguinte, se realmente for tudo exposto e se houver, por exemplo, uma sanções contra o Brasil, imagina se o presidente Donald Trump ganha as eleições. Aí, sanções contra o Brasil. Essas sanções vão alcançar aquele que está acima do Alexandre de Moraes. E se alcançar ele, meu amigo, aí ele não vai aceitar o Alexandre de Moraes. Ele prefere que o Alexandre de Moraes caia do que ele se arrebentar. É aquela coisa que a gente fala do dedo, né? Você tem um dedo e o dedo está envenenado, uma ganguena. Você não quer que isso contamine o corpo inteiro. Você vai e corta o dedo. Então, muitas pessoas acreditam que se o Alexandre de Moraes se tornar esse veneno, que pode contaminar todo o corpo, ele será cortado fora. É isso que as pessoas falam. Então, existe uma pressão. Ah, Fábio, não vai acontecer nada. Bom, eu não sou nem o 8, nem o 80. Muitas pessoas acham que acontecer é o Alexandre de Moraes ser preso. Então, ou ele acha que o Alexandre de Moraes vai ser preso, ou não vai acontecer nada. Existem coisas no meio. Só porque ele não vai ser preso, não quer dizer que não aconteceu nada. porque você já viu o que aconteceu. Você já viu o que aconteceu. As coisas não estão iguais como antes. Então, aconteceu sim. Então, vamos observar o que está acontecendo. Então, essa pressão está deixando ele jogar dentro das quatro linhas. Basicamente, o Alexandre de Moraes tem jogado dentro das quatro linhas. Por quê? Porque a pressão, o foco está em cima dele. Eu acho que ele está olhando para o Bolsonaro, ele quer prender o Bolsonaro, mas como prender o Bolsonaro, agora que todo mundo está ouvindo. Então, ele vai precisar de fazer um contorcionismo para tentar enganar todo mundo e prender o presidente Bolsonaro. Então, essa coisa é louca. Então, Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Vamos falar um pouco sobre essa questão. No próximo vídeo, eu quero falar sobre essa situação. O Lula foi derrotado na Lava Jato. É o que explica a sua falta de povo. Vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo depois.